O dia saiu muito triste, as gotas de chuva Era como gota de lágrima que cai do meu gosto Gosto amargo do desgosto, mal poderia saber porquê Mal saberia do porquê Óbito, tudo ficou áspero O tempo confuso, submenso Dentro do mais completo absurdo Acaso iria virar o jogo Mesmo sendo ganhador Quem nunca perde Palavra sincera sem nexo Quem profere Perde Ganhar é o propósito Nos engrandecer Ganhar é o propósito Daqueles que tenta engrandecer A era de lágrima A era de lágrima A era de lágrima A era de lágrima Aspetivo Eu tenho mais Eu tenho mais É o mesmo So Eu tenho mais Eu tenho mais Obrigado.